Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT E hoje você sabe, o nosso Bom de Papo já foi anunciado ontem É Pedro Manso, é, é O maior imitador do Brasil Pela primeira vez o Bom de Papo repete o entrevistado em dois dias Porque o cara realmente é Bom de Papo demais Você riu demais ontem, vai rir demais Hoje aqui com Pedro Manso no Bom de Papo E também tem pegadinha dos coros E a gente vai aprontar uma, Pedro Manso vai aprontar uma no final do programa Aguarde aí Também tem Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Especialmente você que faz varal com arame farpado Essa é das antigas Cara, varal com arame farpado Não tem roupa que chegue, hein Também Toninho Sou eu, Bençatil O boneco mais bonito do Brasil Deus te abençoe O boneco mais bonito do Brasil Também CP Brothers Tranquilo, beleza galera Tudo bem, Marcos CP? Sempre bonitão Todo feliz aí com Pedro Manso Figuraça Também Titi? Tudo bem, bonitão é uma dúvida É um estilo, né Tito? MC Rei Mundo Tudo bem, MC Rei? Tudo bem O príncipe da Nicarágua É Aí chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Se você acha que a vida não é fácil Experimente viver com facilidade E verá que a vida é difícil MC Rei Mundo, cara Não é brincadeira não Agora a gente vai na charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber Volta agora Fala, Toninho Não, Toninho Eu não sei Sabe? Fábio sabe? Não, não faço ideia Aí é difícil O menino não sabe também O Pedro Manso também não sabe Sei nada Então vamos Responde aí, Toninho Vai lá Boa 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 Tem dia que é fraco, Letícia A gente bota a vietinha Tem dia que é um fiasco Agora vamos na pegadinha dos couros Vamos ver o que é que Toninho dos couros E Fábio Flores Aprontaram nas ruas da grande vitória Vamos lá Pegadinha dos couros na área Pegadinha Ai Dos couros Acunha, menino Tamo aqui Eu e Fábio Fábio e eu Pra fazer mais uma Pegadinha dos couros Agora a vítima é o chefe deles Eles vão fazer uma pegadinha no chefe Isso é sacanagem Senhor Mário César Aqui é do Ministério do Trabalho Meu nome é Júlio Eu sou assessor do doutor Armando Juiz É que ele está querendo falar com o senhor O senhor tem um minutinho pra falar com ele? Tudo bem Doutor Armando É o senhor Mário César Ele atendeu Boa tarde Mário César Mário César O senhor lembra de ter contratado em algum momento da sua vida um funcionário chamado Jailson? Jailson? Isso Se eu lembro de ter contratado, ele prestou serviço pra mim Ah, então era justamente essa É o cerne da questão que parou em minha mesa A gente recebeu uma denúncia que o senhor não registrou esse funcionário formalmente Procede a denúncia? Não, ele trabalhava registrado Trabalhava registrado É Olha, o que a gente tem nos nossos registros aqui E a denúncia que chegou do advogado É que em sua empresa existem indícios Eu não estou o acusando, me entenda bem Indícios de trabalho escravo Trabalho escravo? Trabalho assemelhado à escravidão É, na minha empresa trabalhei eu, meu filho, minha filha E mais dois funcionários, meu irmão Então é escravo mesmo, doutor O senhor está escravizando inclusive os parentes, é isso? Como que é? Escravizando inclusive os parentes Eles não estão registrados Meu filho trabalha comigo Sem registro Eu sei, mas sem registro Não, mas eu não posso registrar eles como menor Eles vêm e trabalham Olha, justamente Olha, eu vim aqui falar só sobre o Jailson Mas na verdade o senhor está empregando o menor Que deveria estar na escola Não, tem horário dele de colégio Não, mas ele tem que estudar quando ele chega em casa Na escola tem a aula Ele estuda em casa as lições que aprende Nesse horário que ele poderia aprender O senhor está botando ele para trabalhar E o serviço O serviço é arriscado O senhor sabe disso O Jailson O Jailson merece Segundo os cálculos trabalhistas Que a gente tem em mãos aqui Uma indenização De 72 mil reais O senhor já acertou essa indenização com ele Não, ele não tem indenização comigo não De 72 mil reais não Entendeu? Os cálculos trabalhistas Existe os dois lados O juiz tem que me chamar Eu vou lá Existamente Eu estou querendo ter uma conversa Eu tenho que receber uma intimação formal Sim Uma documentação Eu não recebi essa documentação ainda Eu tenho que receber ela E comparecer e falar o meu parecer O senhor deseja receber essa intimação formal hoje ainda? É engraçado Ele informou comigo Ele agora há pouco Ele agora há pouco estava na minha loja O senhor está achando engraçado Um juiz ligar para o senhor? Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar o meu assessor agora Até a sua loja E você vai conversar com o meu assessor pessoalmente E acertar a situação do Jailson E eu quero ver também Como está a situação dos seus filhos trabalhando de forma insana Não, não tem problema Olha só Posso ir aí agora? Posso mandar A intimação A intimação minha Ela tem que ser prescrita Para me comparecer Para me comparecer O senhor quer me ensinar a trabalhar isso? Como quer? O senhor está querendo me ensinar a trabalhar isso? Eu entendi Eu não sei O senhor está falando comigo por telefone Mas o senhor quer me ensinar a trabalhar Eu sou um juiz, meu amigo Doutor Armando O senhor quer que eu vá lá? O senhor quer que eu vá lá, doutor Armando? Eu vou mandar o meu assessor agora E o senhor conversa com ele Porque eu não bato boca Eu não bato boca Eu não bato boca Eu não bato boca Eu contrato a funcionária de escravo Por favor O senhor vai lá agora Vai lá na empresa dele agora E a gente apresenta a denúncia O senhor Mário César Eu estou indo aí na empresa O senhor amando o doutor Armando E vou levar dois policiais comigo, tá bom? Para trazer o senhor para a Viana Viu? O que é? Eu vou levar o senhor para a Viana O senhor vai levar o senhor para a Viana Por quê? O senhor quer saber De 72 mil Porque o senhor está devendo 72 mil reais E acusado de trabalho escravo Acusado de trabalho escravo Aí eu vou levar o senhor Junto com dois policiais para a Viana Cadê o César? Cadê o César? Mas César, rapaz Ô César A gente tem sem vergonha e tudo que ele lhe sacaneava Rapaz, é porque a gente tem A gente está honesto, trabalha direito É, trabalhador e tem filho, né, carinho Falar que a gente está botando filho da gente para ser escravo É Deus e Deus Eu tenho uma boa notícia para você Eu tenho uma boa notícia para você Os 72 mil pode parcelar em 12 vezes Não valem nada, hein, cara Vocês foram lá na loja do cara, velho Tomara que não demita o pessoal, né Vai ser triste E hoje, como foi anunciado ontem O nosso bom de papo É ele, o maior imitador do Brasil Pedro Manso Aê E aí, Rocinho Como é que está, irmão? Está bom, irmão? Beleza, cara? Maravilha, graças a Deus Curtiu muito a noite ontem, Vitória Você não gosta, né? A noite, não, não gosto, não Você não gosta de vir para a Vitória, né? Gosto mais de curtir Restaurante Entendeu? Você é doente, cara Você é doente, velho Você é doente Você é doente, né? Tem o gúmulo dela aí, é? Vagaputo Daqui a pouquinho A gente vai voltar, é claro Com o Pedro Manso Contando muitas histórias Para a gente aqui Vamos, Café Cafuso Vamos Eu e você Vamos embora Quem está em casa também Toma o seu Café Cafuso Já já a gente volta Com o bom de papo de hoje Pedro Manso, o maior imitador desse Brasil Café Cafuso tem lá no Rio, em São Paulo? Estou aguardando Porque um café delicioso desse aqui, bicho Tem que ir para o Rio Mas tem no Brasil todo Café Cafuso Os líderes do mercado do Brasil No Espírito Santo é quem comanda Café Cafuso é o melhor Então eu espero que lá São Paulo e no Rio Venda muito Porque Pedro Manso também gosta muito Do Café Cafuso Assim como eu e você de casa, né? Daqui a pouquinho a gente volta Hoje eu te encontrei Você nem olhou pra mim Me disse tudo e foi saindo Me falou que acabou Que a magia terminou E quer mudar a sua vida Acerta, menino! Isso aí, Toninho! Agora tem a nossa parceira aqui, a doutora Juliana Que está aqui com a gente No Bom de Papo Quase todos os dias Para falar da acerta odontologia E veio aqui para nos dar dicas Para quem sofre com perda de dentes, doutora E tem receio de fazer implantes Como é isso? Não precisa ter receio, né? Com certeza não, Sine! Eu sempre digo para os pacientes Que hoje colocar um implante É menos dolorido Do que fazer uma extração dentária É muito simples! Lá na certa A gente ainda conta Com a tecnologia do implante guiado Também chamado implante sem corte Então vocês vão ver uma foto agora Que mostra uma cirurgia Para seis implantes na maxila No modelo convencional E no modelo de implante guiado Olha que maravilha! Não precisa cortar a gengiva Olha só! Com pequenos orifícios A gente coloca os implantes Não precisa ponto A cirurgia é super mais rápida No dia seguinte Você já pode trabalhar Seguir sua vida normalmente Então não tem mais sacrifício Não precisa ter receio Vem logo para a certa Conhecer o implante guiado Ou sem corte Não perca tempo Ligue agora Agenda uma avaliação Sem compromisso 3315-2125 Ou pelo site AcertaOdonto.com.br Você já sabe que acerta Eu indico Acerta, menino! Tudo que eu canto Ao vento A brisa fala no silêncio A chuva cai fazendo florescer Legal de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Pedro Manso O maior imitador desse Brasil Vamos logo começar Fazendo as imitações Que o povo mais conhece Das suas imitações Ontem a gente arrebentou Aqui no programa Você imitando O Apóstolo Valdomiro É sensacional Obrigado O Faustão é empagado Todo show o pessoal Tem que pedir o Faustão, né? O Faustão é o carro-chefe, né? O Faustão pra mim foi Uma das pessoas mais importantes Na minha vida artística Na minha também, Pedro É importantíssimo Você gosta muito do Faustão? Eu adoro Ô louco, bicho Mais do que nunca Quem sabe faz ao vivo Agora É importante Que as pessoas sabem Normalmente Que tem imitações Que você faz Que as pessoas Às vezes não sabem Eu tenho uma história sua Naquelas andanças nossas No show do Tom A gente contava histórias Que acontecem nos bastidores, né? E nos shows da gente Eu lembro que o Tiririca Contava histórias O Shaolin, você Nosso grande irmão Shaolin Mandar um beijo pra ele Um beijão Tá se recuperando E o Espanta Contava umas histórias Engraçadíssimas, né? E aí eu tenho uma história sua Que eu nunca esqueci Que é a história Que você é imitando O José Carlos Araújo Narrando um jogo do Flamengo Foi numa praça pública Num bairro Próximo à minha cidade Lá em Miguel Em Partido Ofélis Entendeu? Ah E eu tô lá Fazendo aquelas festinhas Ainda não era conhecido Era conhecido sim Devido aos comícios Que eu fazia, né? Os shows místicos Que eu apresentava, né? Me fazia as imitações E um belo dia Eu tava em cima O palco era um caminhão, sabe? Coisa de interior mesmo, né? E eu tô lá Fazendo o show E muita gente ali De volta, né? E aí eu comecei A imitar o José Carlos Araújo E aí toda hora Era gol do Flamengo Entendeu? Voltei no pique da Globo E olha o Miguel de novo Desce o Flamengo Pela Bodecanta Com o jogador Queadilho Ele se manda E vai embora Vai mais Vai mais Que no Tio Tocou Pra Andrade Andrade Tocou Pra Zico Vai marcar Apontou Atirou Entrou Gol E era gol pra lá Gol pra cá É só gol do Flamengo E o pessoal pulava Vibrava E tal Como se fosse um jogo mesmo Aí chegou um cara baixinho Pense num baixinho invocado Esse baixinho chegou Com um rádio toca-fita De carro Porque antigamente Tirava o toca-fita Se eu desce uma porrada Nele Eu matava Entendeu? Ei macho Você vai ficar aí Só narrando o gol Do Flamengo E ele com a camisa Do Fluminense Tu não sabe Narrar outro gol Já tá ficando Sem graça Aí eu peguei E falei assim Eu vou narrar Um gol do Fluminense Agora aí sim Aí sim Aí eu peguei Voltei No pique da Globo E olha o Flusão De novo Desce o Flusão Pela Bodecanta Com o jogador Porque Jandira E se manda E vai embora Tocou pra Duílio Duílio na ponta direita Tocou pra Deleu Deleu dominou Na entrada da área Ali vinou Na direita Procurando o jogador Que o Washington O Washington Tocou pra Cis Invadiu a área E agora Vai marcar Ponto Atirou Entrou Gol 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 Do Fluminense E ele vibrou É isso aí Você é fera Cara Isso aí Meu irmão E do Fluminense Agora No placar Do Maraca Flusão 1 Flamengo 7 Cara Ele xingou Minha mãe Xingou meu pai Xingou minha sogra Pegou esse rádio Ele queria me jogar Seu filho é da mãe Eu vou te cobrir De porrada Não sei o que Eu falei Cara Moral da história Foi parar todo mundo Na delegacia Entendeu Essa história O cara esperando Vibrando lá Vibrando pra caramba Aí pô Quando eu deu pra cá Assim No meu caso No caso do Fábio Acho que no caso do CP Também deve acontecer muito A gente chega em qualquer lugar O cara Pô Você é humorista Você é o Rossini Pô Conta uma piada pra mim Você As pessoas pedem Pra você imitar Imitar E sempre as mesmas perguntas Vem cá O ratinho é daquele jeito mesmo Aí eu falo Não pô Aquele bigode dele É por ti Ele é sem aquele bigode É verdade Quando a gente trabalhava com o Gugu Todo mundo perguntava também Perguntava E aí o Gugu Como é que é o Gugu Como é que é o Gugu O Gugu é homem Eu diria Eu não sei Pergunta pra ele O Pedro Me diga uma coisa E a Ana Hickman A Ana Hickman Ela é bonita daquele jeito mesmo Ela é grande Ela é grande daquele jeito É um banquinho que ela bota Vai ficar mais alto É verdade Pedro Já teve algo Uma vez que pediram Pra imitar Pra salvar a pessoa De alguma situação Já pô Já E muitas vezes Amigos meus Pra salvar assim Pra conquistar a mulher Aquele cara mentiroso Que é amigo de todo mundo E tal Aí liga pra namorada Ei amor Eu tô aqui na casa do Romário Aí põe eu pra falar Oi E aí Tudo bem? Beleza? Tô aqui com o seu namorado Entendeu? Tô aqui fazendo churrasse Aqui na minha casa Aí o cara Depois daquilo dali O cara ficava cheio de moral Entendeu? Aí eu encontrava um cara Um mês depois E aí? A briga Aminizou e tal A mulher não tava mais brava? Não, mas Porra, agora eu tô passando No fogo danado Que ela quer ir na casa do Romário Quer que eu leve Como é a história do cara Que encontrou com você no aeroporto E apertou sua mão Depois de ter feito xixi Rapaz Sem lavar a mão Eu tenho um problema seríssimo Com esse negócio de banheiro E tudo lá em Viracopos Lá em Campinas Depois da dor de barriga Entendeu? Passaram-se um tempo E eu tô Chegando no aeroporto Com uma vontade de urinar imensa Sabe? Mas a urina dá pra segurar um pouco Quando eu tô entrando Eu peguei aquela fila E eu tô me aproximando E tal Um caboclo De um metro e noventa Mas pense num cara feio Entendeu? Mas feio Feio, feio, feio Entendeu? Grandão, magrelão Se ele fosse gêmeo Mas feio ainda era ele Era ele Entendeu? Ele me reconheceu pelo espelho, bicho Aí quando ele me olhou assim Pelo espelho Ele Caraca, meu Pedro Manso E mijando, sabe? Balançando aquela sucuri Entendeu? E a lata lá, né? Caraca, meu Pô, sou seu fã Minha mãe te adora Caraca E eu já imaginei Eu falei Se caboclo ele vai me cumprimentar Com a mão suja Ele não vai lavar a mão Entendeu? E o pessoal Que tava do lado E a hora que ele tava balançando O nego já tava puto da vida também Porque Tava espirrando nos caras Entendeu? O cara não tinha educação nenhuma, bicho Entendeu? E eu falei Pô, esse cara vai me cumprimentar Com a mão suja E ele tá lá, né? Cara, qual a minha mãe? Eu vou tirar uma foto contigo Entendeu? Tô vindo do Acre Aí eu falei Hum, rapaz Pelo tempo, né? Imagina Tanto de viagem Aí eu imaginei Isso aí deve estar com uma murrinha, né? Porque, pô Só de tempo de viagem O cara tá sem tomar banho Um tempinho, né? E aí, rapaz Eu fiquei imaginando Aí ele acabou de mijar, ó Quando ele acabou de urinar Ele já veio, bicho Ele não lavou, bicho Ele já veio Pô, meu irmão Caraca Puta vida Ele já vazou seu banho Demais Cara Eu senti Pegou na tua cara Pegou na minha cara Caraca, bicho Pô, eu gostei de verdade mesmo, bicho E eu senti aquela murrinha Rapaz Pelo estilo Falei, pô Vou dar uma porrada nesse cara E o pessoal que tava do lado O pessoal fazia assim Entendeu? Porque percebeu O cara, pô Foi ser educação Não lavou a mão, né? Aí, pô Pediu pra tirar foto Aí eu segurei, bicho Eu falei, pô Aí eu pedi a Deus Pra me dar força, né? Pra me acalmar Aí, pô Vou tirar uma selfie Aí tirou Aí, valeu, meu irmão E bateu na minha cara de novo Assim, sabe? Pô, eu sou seu fã E tal E foi embora Aí, pô Quando ele saiu O pessoal falou Rapaz, que cara, porra O cara te cumprimentou, bicho Artista, para Passa por cada uma, né? Falei, pois é Isso aí Vocês verem o que a gente passa Aí Tudo bem Lavei o rosto, né? E tal Fui lá, urinei Quando eu vou saindo O cara tá pro lado de fora Ê, macho A foto não ficou boa, não Vamos tirar outra Falei, peraí Eu sabia que ele ia fazer Toda a mesma coisa, né? Eu peraí Peraí que eu esqueci meu óculos Fui lá no banheiro Não tava com vontade de urinar Nada, né? E fiz força, bicho Aí caiu uma gota, ó Esfreguei na mão Voltei Falei, e aí Vamos tirar foto? Aê, garoto Aí eu fui à forra Nem se eu fiz à forra Nem existe Não, eu tive que fazer Deus me perdoa Mas eu tive que fazer Fora os bebes do show Que chegam depois do show Rapaz, eu sou teu fã Aquele bafo E dando a contar piada Que é uma música alta pra caramba Entendeu? Essa piada pra você botar Não sei o jogo Não sei o jogo Piada sem graça, né? Daqui a pouco a gente volta Com mais Pedro Manso E muito mais história E uma trollagem Maravilhosa Que você vai rir muito Já já aqui no Bão de Papo Vamos ali Com o CPI, brother Já já a gente volta Ali é onde o sol se põe Eu vejo Ali é onde o sol se põe Eu vejo Eu vejo quase tudo por aqui Eu vejo, vejo a flor e o Beat V Vejo a sabiaia juriti Vejo o macaco e o jacaré Aí gente, chegou a hora do recadinho Da Mini Quilo É isso mesmo Mini Quilo Uma nova maneira de comprar É, Toninho Sua mãe já sabe O seu pai já comprou lá E agora todo mundo tá sabendo As lojas Mini Quilo Você compra as melhores marcas do Brasil Em roupas infantis Pelos menores preços Porque lá é no quilo Isso mesmo Você escolhe as roupas mais bonitas E na hora de pagar É só pesar Lojas Mini Quilo Uma nova maneira de comprar E olha Para revendedores Tem condições especiais Passe agora mesmo Nas lojas Mini Quilo Aonde, Toninho? No Shopping Boulevard Em Campo Grande E na Glória Ou acesse facebook.com Barra Mini Quilo Oficial Tá dado o recadinho Roupas infantis Pelos menores preços É nas lojas Mini Quilo Uma nova maneira de comprar Toninho, chegou a hora do recadinho Recadinho da Da Casa Muito bem Ei você, meu amigo Minha amiga do riso Quer ficar em dia com a Da Casa? Então eu tenho informação muito importante Você que é cliente da Da Casa Financeira E que por algum motivo Está com o seu financiamento Ou a sua fatura de cartão da casa Em atraso E ainda não sabe como regularizar a sua situação A Da Casa quer conversar com você E preparou condições especiais E exclusivas Para você ficar tranquilo Porque mais do que fornecer crédito A Da Casa também se preocupa Com a saúde financeira dos seus clientes Analisando caso a caso Para você ficar sempre em dia Com o seu financiamento E o seu cartão da casa Está esperando o que, gente? Ligue agora mesmo Para esse número que está aqui na tela Qual é o número, Toninho? 3-2-3-2-12-12 E aceita a ligação a cobrar Muito bem Ou então você vai Numa loja mais próxima da casa E conversa com um dos nossos atendentes Aproveita para tomar um cafezinho com o pessoal Bater um papo Da Casa Financeira Mais Crédito Mais Confiança Legal de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Pedro Manso Aqui o nosso maior imitador Desse Brasilzão Aproveitando a oportunidade Eu sou o cantor Tim Maia Vocês sabem Você não morreu, né, Tim Maia? Não, não morri Tim Maia não morre Tim Maia será sempre eterno Teve uma vez Que o cantor Roberto Carlos Ligou para a minha casa Me convidando para Era de madrugada Me ligando Me convidando Para participar do disco dele Seria do Canecão Aí eu falei Pô, Roberto Você me desculpa Eu não vou nem no meu show Vai o show dos outros Não sei por que você se foi Contra as saudades eu senti E de tristeza vou viver De aquele adeus Não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão Que minha porta vai Beleza, olha aí Você tem broga Legal demais Beleza Aqui é bom de papo É isso aí, Bencho Gostei, Tim Maia Muito obrigado, Roberto Cara, você é fenomenal Porque as pessoas não imaginam Quem nunca assistiu o teu show Não sabe o quanto é bom Porque você faz uma mistura De imitações com música Você canta Inclusive quem quiser contratar o Pedro Vamos colocar o telefone aí à disposição Está aí o telefone Para contratar o Pedro Manso Para fazer show de evento Corporativo Qualquer tipo de evento Esse cara é fenomenal Fenomenal Pedro, vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma trollagem aqui Vamos A gente geralmente aproveita Principalmente um cara com o teu talento Vamos ligar para um amigo nosso Dono de uma rádio Beleza O telefone já está aqui no seu telefone Pega aí Beleza Liga aquele telefone que eu deixei aí A gente vai ligar Você vai imitar o pastor Valdomiro O apóstolo Valdomiro Tá, beleza O apóstolo Valdemiro E vai Pode ligar? Pode ligar E vai dizer que quer comprar a rádio dele Tá bom Correto Casinho Casinho vai ser trollado aí Pode ligar, vamos lá Vamos lá Alô Boa tarde, Casinho Boa tarde Oi, Casinho Tudo bom? Aqui é o apóstolo Paulo Roberto Eu gostaria de dar uma palavrinha para o senhor Eu sou daqui da Igreja Mundial do Poder de Deus Só tem um minutinho Para conversar conosco Eu não vou lhe tomar muito tempo do sono Eu estou terminando o almoço O senhor poderia me ligar Um pouquinho só Daqui a uns 20 minutos Pode ser? Só um minutinho Só um minutinho, por favor Por favor Casinho Casinho Aqui é o apóstolo Valdemiro É porque eu estou entrando Aqui no helicóptero agora E nós já vamos sair aqui do Espírito Santo Eu gostaria de marcar uma reunião contigo Você me desculpe De eu estar te ligando Nesse momento Você está no horário de almoço E eu gostaria de marcar uma reunião com você Porque eu estou querendo comprar uma rádio aqui no Espírito Santo E me indicar Que o senhor está vendendo a rádio E eu gostaria de estar marcando a reunião contigo Não, na verdade Eu não estou anunciando venda não Apóstolo Não está a venda? Não, não Não está a venda O senhor tem interesse em comprar ou arrendar? Não A gente poderia conversar Eu gostaria de comprar Eu comprei um prédio aqui agora Que nós vamos estar realizando a maior igreja Do Estado do Espírito Santo É mesmo E eu gostaria de estar adquirindo também Um programa de televisão e um programa de rádio Aí eu gostaria de estar fazendo essa proposta Se for do seu interesse Eu gostaria de estar marcando essa reunião contigo, Cazinho O senhor quer marcar para quando? Como é que é? O senhor quer marcar para quando? Pode ser Se for possível para hoje Porque eu estou indo a São Paulo E volto hoje ainda mesmo Tá? Aham Eu vou fazer um culto hoje lá para 3 milhões de pessoas E o pessoal está me aguardando Então hoje mesmo eu volto E a gente poderia marcar para a noite Eu não sei o horário que o senhor estiver disponível É, eu vou estar liberado a partir das 19h30 20h, por aí 19h30? Então tá bom Só um minutinho que o meu assessor Ele vai falar com o senhor aqui Só um minutinho, por favor Você não falou que não queria vender a rádio? De repente você quando conversou com o apóstolo Resolveu vender Quem está falando é Rocine, cara Estou acabando de participar da pegadinha É o Pedro Manto Eu falei Por isso que eu falei que não estou vendendo Aplausos aqui para o nosso Pedro Manto Cara, maravilhoso Você é, como sempre, um grande artista Um grande fenômeno Pedro Manto Muito obrigado O maior imitador desse Brasil A gente agradece demais você ter vindo aqui no Bonde Papo Dois dias A gente entrevistando, batendo papo com você Pedro, vamos encerrar com você cantando aqui Maravilha Beleza Vamos lá Vamos lá Aí, ó Pedrão Vai no Tim Maia Vai no Tim Maia Tim Maia, Tim Maia, Tim Maia E a você de casa Um bom final de semana Muito obrigado pela audiência Segunda-feira a gente está de volta aqui no Bonde Papo Fica com Deus Vamos encerrar aqui com Pedro Manto e CPI Brothers Me ajuda aí, pô E aqueles cadeiros não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu, a minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão Em minha porta bate Beleza A galera toda comigo Vai E eu Parapapará Gostava tanto de você Parapapará Olha o lance da rapaziada Gostava tanto de você Esse é o Bonde Papo, beleza? Parapapará E aí